Ó Cordeiro inocente, sob o madeiro morrendo, em extremo paciente, desprezo e dor e sofrendo, os crimes tu pagaste e assim me resgataste, ser compassivo, Jesus Cristo. Ó Cordeiro inocente, sob o madeiro morrendo, em extremo paciente, desprezo e dor e sofrendo, os crimes tu pagaste e assim me resgataste, ser compassivo, Jesus Cristo. Ó Cordeiro inocente, sob o madeiro morrendo, em extremo paciente, desprezo e dor e sofrendo, os crimes tu pagaste e assim me resgataste, a paz concede, Jesus Cristo. Amém.